Os teus lábios parados eram a noite, o abismo e o silêncio das ondas paradas de encontro às rochas, o teu rosto dentro das minhas mãos, os meus dedos sobre os teus lábios e a ternura como o horizonte debaixo dos meus dedos, os meus lábios a aproximarem-se dos teus lábios, os teus olhos entreabertos, os teus olhos e os teus lábios a aproximarem-se dos meus lábios, a aproximarem-se dos teus lábios, a aproximarem-se dos meus lábios, teus lábios.